Então tchau ai pessoal Comitivo Uai Chique demais, valeu Opa Tudo bom tratorista Comitivo Uai também Chique demais Ai pessoal, os tratoristas, ai quantos tratoristas vindo ai Chique demais Opa Olha os tratoristas ai fazendo O descido de tratores Tudo bom Aqui na cidade de São Sebastião Olha que bonito Deixa você ver Tudo bom Opa Vem lá Vem lá pessoal Ai mais um tratorista ai Chique demais Tratorista, tudo bom Ai o encontro de tratorista aqui também da cidade de São Sebastião do Rio Verde Olha Nós ta acompanhando tudo aqui Olha pessoal Uma festa só Olha lá, até a garotinha pequena ta Ta participando Oi Oi neném Olha como é que tem trator Opa Tudo jóia Tudo bom Ai pessoal Ai pessoal ta chegando os tratoristas aqui na cidade de São Sebastião do Rio Verde E o nosso canal ta acompanhando tudo aqui E o nosso canal ta acompanhando tudo aqui Olha ai os tratoristas, a força do agronegócio, a força do Brasil Olha os tratoristas, olha quantos tratoristas ta vindo ai Chique demais Opa Olha os tratoristas ai fazendo o descido de tratores, tudo bom? Aqui na cidade de São Sebastião, olha que bonito Deixa você ver Oi Mertinho Oi Mertinho, tudo bom? Mertinho amigo nosso lá do Taboão, tudo bom? Tudo jóia? Ai mais um amigo nosso lá do Taboão Que legal Oi pessoal, tudo bom? Tudo bom os crianças? Ai pessoal, foi riu? Olha que linda Ai pessoal, ta chegando os tratoristas aqui na cidade de São Sebastião do Rio Verde E o nosso canal ta acompanhando tudo aqui Tudo bom? Tudo bom? Opa Ai pessoal, a força do agronegócio Doutora Já chegamos Tchau 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 Aí vem vindo os tratoristas aí, ó, tratoristas, e logo em seguida lá em cima, a cavalgada lá em cima. E aí, ó, tratorista, e logo em cima, a cavalgada lá 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 em cima. Abre! 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 E o pessoal que você acabou de dar o cartão? É mesmo? Então as meninas... O rapaz, o namorado, a moça... Não, o carro estava vindo pra ver se... Mas você estava gravando? Hã? Estava gravando? Estava! Na lua... Abre! 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 Tratorista aqui na cidade de São Sebastião do Rio Verde E o nosso canal está acompanhando tudo aqui Tudo bom? Opa! 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 Tudo bom, Mertinho? Olha o Mertinho lá do... Opa! 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 Opa!